Oi galera de todo mundo, está começando mais um vídeo do GuizBR97 Sobre a incrível saga de uma célula que quer sair para o mundo e andar Vamos tentar sair hoje pelo menos né Tem que achar uma vítima Meu cocôzinho atingiu um ali, boa ação Opa, já vem alguém querer me comer, não, sou meio errado Comer a célula, tá gente Meu cocôzinho não funciona com ele, fiquei triste, a corrente não quer me ajudar Uh, saí Caraca, que bule resistente Ah, vou morrer não, bicho, estou fazendo vídeo, ajuda aí Dois contra a minha? Agora já era Puta, falta de sacanagem, racismo contra a célula branca, hein Morri Não matei ninguém Meu ovo amarelo Ah, já bicho igual a mim, bicho, para toda hora quando eu morro nascer um Produção estava boa naquela época Mas vamos lá, tá, achar alguma vítima Se vocês não perceberam, fica cada vez mais difícil achar vítimas É, fiquei preso ali Vai, 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 vai A persistência é a força Fiquei preso, vamos lá, saí Opa, não me pegou, cara, você não me pegou, tomou Agora eu vou atrás de você que está com pouco sangue Hum, cara, está aqui, ó Opa, comi um, comi dois Células Tá, gente, vocês entendem a coisa errada Vamos lá, minha célula é muito, muito, muito mesmo, lerda Acho que eu tinha que botar mais parecido para locomoção Ah, esse bicho de novo Vou pegar você, vou pegar você Olha como é que o bichinho mexe Tanto, 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 comi você Vou pegar você, vou pegar você Agora eu estou grande, ixi Agora eu estou, olha esse bichinho ainda choque, esse bichinho é chato Eu estou comendo você, eu estou comendo... Uh Opa Pega, 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 pega Eu estou comendo Calma, está mais um do bicho ali, velho Mais comida, mais comida, mais comida Filha comida dos grandes, filha comida dos grandes Vai Parecendo aquelas pequenas, assim, achar Ah, filha grande, cá, tomei a comida Agora eu vou te pegar, agora eu vou te pegar Tomou Ah, seu rabo dá choque, meu dá 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 peido Comi Eu estou maior Pode vir com tudo Você é um fracote Venha com tudo, toma Venha com tudo Tomou, seu raio, não enfingiu dor A minha força superior, a minha mente descaçador Opa, bateria fraca, gente Santo que...